Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo da nossa série GTA San Andreas galera E eu tô aqui ó, no meu saveiro tunado, rebaixado, com uma hornet em cima Ah moleque! E tem aqui também, eu roubei cara, um Renault Dust da polícia militar aqui do Rio de Janeiro galera Eu vou colocar os dois na minha garagem, caraca, esse saveirinho rebaixado mano, tá muito fera Galera, deixa aquele like aqui na nossa série de GTA San Andreas, que os primeiros episódios cara, bateram 30 mil likes mano Vamos tentar fazer igual galera, dá aquele like, tipo, deixa o youtuber feliz E cara, a gente traz série todo dia do GTA San Andreas aqui E eu tô colocando tipo, a gente tá fazendo um GTA diferente, estamos fazendo um modo campanha Com alguns mods, tipo, esse aqui do saveirinho mano, tá muito maneiro, olha Com a hornet aqui em cima amarrada, eu vou guardar o carro da polícia aqui, esse é o meu Ó, ó, olha lá, olha lá, por dentro Depois eu vou mostrar o saveirinho por dentro pra vocês Deixa eu guardar meu carro aqui da polícia, meu Renault Dust, haha, Duster Vamos colocar aqui nesse cantinho aqui Que é pra depois o saveirinho entrar aqui de boa Eu não quero bater Aí moleque, caraca, sou muito estacionador Ó, pronto, vamos deixar aqui na garagem E se liga como que o saveirinho tá rebaixado galera A gente passa na calçada, ele pega o fundo Cara, tá muito da hora o saveirinho, muito da hora Caramba meu, olha Olha pra isso mano Dá pra gente montar em cima da hornet? Tá, não dá pra gente montar em cima da hornet Mas tá maneiro demais mano Tá maneiro demais Deixa eu levantar daqui Bom, vamos dar uma voltinha de saveirinho e vamos fazer aqui Umas missões galera Temos aquela missão ali na casa do Sweet Temos uma missão ali na casa do Ryder Eu acho que eu vou fazer a missão da casa do Ryder galera Que o Ryder é mais doidão né O Ryder, ele é doente mano, ele é doente É o Nebula galera Que foi transferido a skin Nossa, de longe até treme mano Ó Ó Caraca, tá muito da hora o saveirinho De noite acende o farolzão galera Neon Ó, eu vou subir só aqui nessa calçadinha aqui Ranca até a faísca Se liga Ó Esse degrauzinho aqui pequeno galera Ele tá muito rebaixado o saveirão Muito rebaixado Ó E eu achei que ficou muito maneiro Essa hornet aqui em cima Porém, eu não sei se eu vou poder ficar jogando com o saveirão galera Ó só, o mapa tá meio bugadão Vou ter que arranjar uma maneira de consertar isso Ou então remover o saveiro Não, não quero remover o saveiro Eu vou tentar remover Deixar só o saveiro E o carro da polícia O Renault Dust Aqui de mod Porque eu coloquei também A moto Coloquei um helicóptero Da polícia Eu acho que não vale a pena a gente colocar assim tanto Vamos colocar só o que a gente acha Mais maneiro E deixar os outros de fora Bom, deixa eu guardar aqui meu saveirão Bolado Rebaixado Rebaixei Olha, o que é que a safada quer aqui Quer diversão docinho? Quero Quero, entra aí Entrei, entrei, entrei sweet Eu não sei falar com ela, mano Vem cá docinho Volta aqui Volta aqui, volta aqui Volta aqui, maldita Eu quero Eu queria uma diversão com a gorda, mano Safada, maldita Bom, vamos pra qual missão, galera? Deixa eu pegar aqui meu soco em inglês Porque eu já morri Caraca, tá muito bugation, galera Tá muito bugado Bom, eu espero que Não fique assim pra sempre, ó Tão vendo? O mundo tá carregando, velho Olha, olha, olha Caraca Galera, eu vou ter que sair aqui rapidamente Rápido Já vou salvar aqui o jogo Porque eu já tenho a arminha Bom, eu vou sair daqui rapidamente Rápido e já volto Beleza, galera Eu acho que voltou tudo ao normal Bom, eu fui ali fazer a missão do Raider A gente tem que fazer entre meio dia E oito horas da noite Olha o xenãozão aqui do Saverin Olha o xenãozão do Saverin Então eu acho que vou fazer A missão ali do Big Smoke, galera Porque o Big Smoke é bolado pra caramba Ih, mas se bem que eu não Se eu deixar meu carro lá fora Eu vou perder ele Ai, não, não Eu acho melhor a gente guardar ele na nossa garagem mesmo Do que a gente fazer a missão E perder o nosso Saverin Que é difícil de encontrar pra caramba Eu só encontrei ele lá na praia Na região da praia Parado Ui Ui Beleza Parado Encostados no chacionamento Bom, vamos deixar o nosso Saverin Com a nossa Hornet aí bolada Porque a gente agora é tunador de carro Rapaz Nosso carro tá tuning Bom, a casa do Big Smoke Fica aqui na frente, galera Eu vou pegar um carrinho extra Pra gente ir lá andando Tipo como? Tipo a Fegani Vem cá, vem cá, vem cá Eu sei que a gente é da mesma gang Ah, vou roubar da moto a polícia Tá Esse capuchinho vermelho Ele sempre se ferra com a gente, galera Sempre se ferra Eu coloquei outros carros aí Evoque Camaro Ui Mercado do Big Smoke é pra aqui Evoque Camaro Esses carros assim Blindões É ali, ó Porém, a textura tá bugando muito, galera Eu vou deixar mesmo Só o Saverin E o Nissan Duster O Renault Duster Da polícia E aí, Big Smoke Putz, tu é exigente ainda Quer que eu vá a pé, velho E aí, qual vai ser? Ó, geloque Fala, mano, Big Smoke Gordão Tela cheia, galera Não Beleza, vamos resgatar um amigo nosso Que foi preso e foi liberado hoje Passou três semanas servindo de mocinhas lá Pros bandidos na prisão Beleza Eu acho que eu vou aqui por trás Que é o melhor, galera Assiste em tela cheia pra vocês e lendo a legenda OG 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 Eu destruo os postes mesmo porque eu sou barbeiro Nossa, a prisão dele é longe Ó Ó Ó Ó Ó Ó Caraca Eu ia falar Olha a técnica, galera Ai, desculpa, menina Matei a menina perto da delegacia, mano Cadê? Cheguei, Jeffrey Se fosse Geoffrey Era o rei do Game of Thrones Já morreu Ih, escolha Olha 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 Caraca, vai durão Eu sei que esse fulgão não pode ser sério Ei O que aconteceu com você, Jeffrey? Ei, mano É OG Luke, homie OG Luke Ah, mudou o nome, não é mais Jeffrey, não OG Luke Ele é rapper E o cara tava roubando as rimas dele, beleza Dirige até a casa do Freddy Do Five Nights a Freddy Mentira, galera Ai, caraca E aí, polícia Ah, se vem golpasse por aqui, é melhor Obstáculo para o sucesso Tá certo, Jeffrey Ele é um rapper Tipo Fifty Cents Cheio de tatuagem Negão Vamos ver se a gente consegue chegar lá Sem muitos danos no nosso carro, galera Vamos pegar a avenida principal aqui, ó Aqui a gente tá perto de casa Eita Ele tá perto de casa Tá ali na frente da nossa casa Ele não deve morar muito longe da gente, né Ele não deve morar Será que ele mora na região dos balas, mano? Será que ele mora na região dos balas? Aqui já é a região dos balas Aqui eu lembro que eu vim aqui pinchar Sou muito pinchadeiro Beleza, essa avenida aqui Tá ali, ó Sai Sai que eu vou correndo Sou maluco, rapaz Eu sou um gangster Eu sou um gangster Eita, gente, ó os balas ali Ah, é um atino É um atino O cara tava namorando o Jeff Na cadeia, galera Vamos pegar o Jeff Porque ele namorou O cara lá Porque ele namorou o Jeff Pecado Vai pra cadeia mesmo, mano Vai pra cadeia lá Servir de namorado Para os hispânicos Olha ele ali, ó Ele tá indo pela calçada Porque ele é doente, mano Taca a bala nele, Jeffrey Nossa, o bicho Vê a gente Anda pra caramba Isso Isso, ó Todo mundo atirando nele Isso Fogo no latino Ele ainda tá brincando Tá zoando da cara do Jeff E na pista de skate Vamos andar na contramão, não? Na contramão é perigoso Mas se bem que ele pode subir A qualquer momento Sabia, ele ia Aí a gente deve ter um percurso Pra fazer Até completar a missão Nossa, ele só vai Ele conhece o caminho Da cidade toda Ele conhece a cidade todinha, mano Cada becos e viela Que ele entra Que nossa senhora Tomara que venha um trem De encontrar ele Ah, não Na hora que eu consegui Eu morri Não acredito Certo, galera Chegamos Ai Ai, caraca Vou matar todos Vamos dar pra grove Porque lá é mais tranquilo Caraca, a gente quase morreu, mano Por causa desse maldito Cadê nossa moto Ok, não tem moto Vamos de carro Mas os carros estão tão ruins Vamos pegar esse azulzinho aqui Nossa, eu sou daltônico Eu ia falar verde Eu vou perder Então hate Entra aí, Jeff Entra, mano Isso aí Os caras querendo pegar o carro E tu que ficando ai dentro Feito um cocodilo Maldito Foi estuprado lá Vendo na cadeia E agora tá pedindo segredo Eu sou teu amigo Não vou falar pra ninguém, não Fica tranquilo, Jeff Relaxa Que minha boca é um túmulo Vamos voltar pra grove Que aqui A parada é muito tensa Caraca, mano Eu tô nesse viaduto aqui Tô perdidão Tá, eu tenho que sair desse viaduto aqui Temos que sair Nossa, a gente tá se distanciando, galera Tem que ter uma saída aqui pra direita Ah, tem uma aqui Não tem nada Caraca, moleque Como é que eu saio daqui? Vamos pegar um caminho alternativo Eu e o mano Jeffrey Poderia ser Joffrey Seria mais interessante Aí, rapaz Falei que tinha caminho alternativo pra gente A gente é que cria Nosso caminho, rapaz Criando nosso rumo Nossa, estão reparando Que a textura Só tá renderizando Quando eu chego pertinho das coisas Né? Aqui que eu peguei o saveirinho Eu vou ver se eu encontro Outro saveiro pra eu roubar Porque eu sou muito ladrão Mentira Eu ia falar que eu era muito ladrão de saveiro Tá ali a lanchonete Deixa eu entrar já Ih, fiz besteira Besteira Igual diz a besta do Mafio Besteira Vou voltar pra aqui Cara, eu quero ver qual é a missão do Raider Eu espero que não fique muito escuro Pra eu ir lá pro Raider É aqui? Foi mal, mano Foi mal Ah, vamos comer Até que enfim, mano Até que enfim Encher a pança De nada, mano Eu quero comer também Eu quero comer também Voltei entre 2 e 6 da manhã Beleza, mas eu quero comer Eu preciso comer porque eu tô com fome Tô com muita fome aqui, ó Olha a minha vida, como é que tá? Vamos comer um hamburgão pra ficar gordão? Deixa eu tirar a arma da mão O cara vai pensar mal da gente É menina, né? Burger King, galera Burger King 2 reais eu tenho Menu Kid Vamos comer até ficar gordinho Comer, mas vamos comer mais Beleza Obrigado, tia Tava uma delícia Esse hambúrguer mal passado Hahaha Vou meter o pé Vamos lá pro Raider, galera Aproveitar que são 9 da manhã E a missão do Raider é das 9 Não, mentira De meio-dia às 8 Olha a barbearia, galera Vamos na barbearia Não, vamos na barbearia agora, não Vamos voltar pra casa Sai da frente Deixa o carro comigo, mano Vou na mão da polícia Vou na mão da polícia Ih, caraca, tem outra polícia ali Sai daí, sai daí Sai daí que eu gosto de desafio, mano Chegamos mesmo na hora Deu tempo até de fazer um peãozinho aqui no meio Da nossa rua Hahaha Beleza Peãozinho feito Vamos deixar aqui, ó E vamos ver qual que vai ser o do Raider Invasão domiciliar Nossa, ele tá procurando o que esse maldito? Parece uma topeira cavando aí, mano O que que ele tá caçando? O que que ele tá caçando? Arma Arma Água O que ele tá caçando? O Raider é muito doido, mano Tá caçando água Ih, nós vamos nesse carrão aí? Nesse furgão? Bom, vamos pra praia, galera Vamos pra praia Praia é sempre bom Estaciona o caminhão perto da casa E pega as armas antes do amanhecer Onde é esse maldito? Onde o diabo é ele? Relaxa, mano Nós não estamos de novo Relaxa Sim, certo Você sempre está certo É o meu irmão, Sr. Right Bom, a gente tem sete minutos pra fazer isso, galera Nesse caminhão Lerdeza Mano Não vai ser uma tarefa fácil pra gente Não vai ser uma tarefa fácil Porque esse caminhão tá muito lerdo Olha pra isso Beleza Tá, ok Antes das sete da manhã Antes do amanhecer Amanhece que horas aqui? Seis da manhã Cara, esse caminhão não anda Pra que a gente tem que ir nesse carro aqui? Caraca, ele não se arrasta Parece um carro forte Não, não é um carro forte Mas Mas é lento Olha esses becos e viela, mano Você tira essa manobra, né? Vocês pensaram que eu ia me ferrar E eu como? Tipo Afeganistão Agora bati na árvore E agora no poste E agora na pessoa Mentira Parei de bater Porque eu sou maluco Aqui que tem um estaverim, galera É nessa zona aqui Que tem um estaverim Ah, já tá aqui o lugar A gente estacionar Beleza, beleza Vamos detonar o lugar Espere, vamos entrar E pegar as armas E cair fora Olha a gente mascarado Estilo ninja, mano Cala a boca Ah, eu vou Tu fica vigiando Eu tenho soco inglês Vou ter que sair no soco Com os caras, mano Mesmo Você tem que ficar em silêncio Todo o tempo Ok, ok Entendi Segure alt Para espreitar L e alt Se fizer muito barulho Você acordará Os moradores da casa Certifique-se que a barra do barulho Não chegue ao máximo Vamos abaixadinho, galera Vamos abaixadinho Você precisa de três caixas de armas Ah, eu tenho que ir abaixado, galera Vamos devagarzinho, devagarzinho Devagarzinho Temos que levar uma por uma, galera Droga Droga Droga, pega a caixa Como é que eu boto aqui, mano? Como que eu boto aqui, mano? Ah, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Entendi Devagarzinho O Raider é melhor ficar ali embaixo mesmo, galera Opa Aqui tem outra aqui, ó Que delícia, cara Pega aí Beleza O cara é do exército mesmo Olha como é que é a casa dele, mano Cheio de coisa do exército Beleza 1h20 da manhã A gente tá indo rápido até, galera Vai pegar mais uma caixa, beleza Deve estar no quarto do cara, galera Deve estar no quarto do cara A barra do silêncio tá tranquilo Ele vai acordar Ai, galera Vai dar 6 da manhã Beleza Estamos indo bem Ai Ai Olha a barra do barulho Tá me deixando nervoso, galera A barra do barulho Tá me deixando nervoso Ai Beleza Consegui Sou muito ladrão de casas Você é um arrombador nato Encontra uma caixa E vá para o caminhão Descarregue O que você pegou Encontra mais uma caixa Sério? Ah, beleza 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 Vá para a garagem Ah, moleque Conseguimos pegar tudo No maior silêncio do mundo Rapá Vamos ver se a gente acha Um saveirinho aqui, galera Eu queria tanto achar Um saveirinho vermelho Eu nunca achei um saveirinho vermelho Ai Se a gente bate na polícia A gente tava ferrado A gente nunca conseguiu fugir dele Não bate na polícia Não bate na polícia Por favor Beleza DJ Beleza Sai táxi Ah, tá aqui A garagem das armas Estaciona em caminhão Na garagem Foi fácil Foi fácil Foi fácil Pronto Agora temos armas Estamos armados E perigosos Isso foi uma boa piada Diga, CJ Você tem que pegar isso Na sua cabeça Que isso é uma coisa Toda dia É uma coisa 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 Você pode fazer arrombamentos À noite Quando não estiver Em uma missão Várias casas Podem ser arrombadas E mercadorias roubadas De seus donos Ah, agora a gente Virou um ladrão nato Você precisa pegar Esse tipo de van Para começar os arrombamentos Enche o caminhão E volte para a garagem Ah Moleque Missão Respeito concluída Ah, moleque Vamos voltar aqui Para a praia A praia já é aqui É, a praia já é aqui Não me atropela Cadê? Vamos ver Se tem muita gente Fazendo praia de noite Praia está vazia Bom No entanto Galera Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui Deixa aquele seu Super like Maroto Pelo nosso carro Tuning O Saverin do Brasil Com a Hornet em cima Bolado Chave pra caramba Espero que vocês tenham curtido Galera Muito obrigado Para vocês que assistiram Um super abraço Fiquem bem E aí Ha, 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 ha.